Música Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. Música A iniciativa foi de JK, mas à medida que implicava na participação do parlamento, seja na votação das leis que tornaram possível a transferência da capital, seja no acompanhamento, fiscalização, controle e debate da aventura que veio a ser a construção em Brasília, o parlamento passou naturalmente a participar de forma decisiva da construção de Brasília. Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Esta é a primeira escola de Brasília, uma construção simples, de linhas modernas, projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas 21 dias. A construção só se tornou possível no tempo em que ela foi feita, que efetivamente não havia controle. Mesmo que roubo, desfalque ou corrupção não tenha havido, houve certamente dilapidação, desperdício, despesas duplicadas ou mesmo quadruplicadas pela pressa, pela correria, pela frenesia de concluir as obras. A Câmara do DNI era um dos principais partidos. De lá sim vinha um sentido de oposição enorme que questionava a todo momento a construção da capital. Ou o senhor Juscelino Kubitschek acaba Brasília, ou Brasília acaba com o senhor Juscelino Kubitschek. O problema é de sua excelência. Casacerda era incisivo nesse ponto. Brasília havia sido fruto de uma vontade tempestiva do presidente, só tornada possível pelo desvio, pela corrupção, pelo roubo sancionado. Isso vai subsidiar, por sua vez, pedidos por parte da UDN de abertura de CPI, CPI da Nova Cap, CPI da Constituição de Brasília. Nosso país certamente há de irradiar-se de Brasília, com alto sentido de justiça, sem preterições e sem preferências. A base que Juscelino tinha aqui no Senado, associada à bancada do PSD e PTB, era uma base que lhe dava relativo conforto para não ser questionado. Então a posição no Senado é uma posição mais discreta, embora não menos incisiva nos seus argumentos. Como soldado já dormia até em barraca, mas posso ir morar numa barraca em Brasília como senador da República? As polêmicas de plenário chegam a ser risíveis. Um senador, Mendes Sá, dos defensores mais ardorosos da tese antimudancista, que no auge da sua paixão por permanecer no Rio de Janeiro, dizia o seguinte, já que se elogia tanto o clima, a luminosidade de Brasília, como é que esse arquiteto, esse arquiteto Neymar, tem a brilhante ideia de fazer um plenário do Senado sem uma única janela? De ele dizer, nós não somos tatu para habitar os buracos do Planalto Central? Quase folclórico, né? Daqui a dois, três, quatro, cinco ou dez anos, Brasília poderá transformar-se em metrópole. Atualmente, porém, não tem condições de habitabilidade e, sobretudo, não oferece condições para o pleno funcionamento do Congresso. Já não faltava substância a esses últimos debates críticos, mais acrimoniosos, aquilo já era quase uma homenagem ao Rio de Janeiro. Não podemos esconder nem dissimular as saudades com que todos deixamos a terra carioca, mas o interesse maior do Brasil exige que a deixemos e o fazemos certo de que estamos praticando um ato de sadio-patriotismo. No local em que será a Praça dos Três Poderes, o ministro Eurico Salles assiste o senhor Israel Pinheiro acionar a máquina para o batimento da primeira estaca do Palácio do Congresso Nacional. Antes da transferência para o Brasil, nós tínhamos o Palácio Moro e o Palácio Tiradentes, a sede do Senado e da Câmara, respectivamente, em lugares bem separados e distantes. Não pense que essa contiguidade espacial foi uma questão fácil de se resolver, pois os hábitos estavam estabelecidos, as casas tinham identidades muito diferentes. O ritmo e a forma em lírica a expressão arquitetônica transparecem nos edifícios monumentos levantados do fabuloso triângulo da Praça dos Três Poderes. O prédio do Congresso é o maior prédio de Brasília. Ele chega no mesmo nível da esplanada, aqui as duas cúpulas, a aberta e a posição invertida do Senado, e daqui você tem um outro plano que faz com que a esplanada desça. E a gente observa isso pelo movimento das duas rias laterais ao edifício do Congresso. E o Palácio do Planalto e do STF estão aqui num plano mais abaixo. Os palácios são verdadeiros símbolos de um novo mundo de beleza e de novos valores plásticos. O que dá coesão à República, o que dá estabilidade a ela, é a representação política concentrada aqui no prédio do Congresso Nacional, na medida em que ele é a sede da representação popular. Inclusive no próprio plano de Lúcio Costa, no momento em que ele descreve a posição do prédio na esplanada, chamando a atenção para que o prédio tivesse que ter uma posição de destaque e ao mesmo tempo que fosse o elemento quase de ligação entre os poderes. O projeto original previu o quê? Que o Congresso fosse o centro dessa interlocução entre os poderes. Estava no centro para a Praça dos Três Poderes voltar para lá. As reformas ulteriores na parte de trás do plenário fez com que a parte de trás do Congresso fosse fechada e houvesse um movimento de extensão para acomodar a sede das presidências do Senado e do Presidente da Câmara. Isso fechou o Congresso para a Praça dos Três Poderes, curiosamente. O que eu sei, e isso também, sem fontes documentais, é que havia uma pressão das duas presidências no sentido de colocá-las mais próximas do plenário. O prédio inteiro era aberto para o bairro. Isso é muito mais Neymar do que é hoje em dia, o prédio fechado. E seguramente fazia sentido para as explicações que posteriormente o Neymar deu para a configuração arquitetônica da Praça dos Três Poderes, essa interlocução, a praça como núcleo da articulação dos poderes da República. Mas, curiosamente, essas expectativas que se formaram em torno da praça não lograram tanto efeito no que diz respeito à representação popular. Hoje, o espaço mais decisivo de manifestação popular, ocupado pelo povo, está do outro lado da praça. Isso é muito interessante, observar como originalmente o edifício foi concebido pelo arquiteto e pelo urbanista de uma maneira e como a própria realização da história fez com que essa configuração espacial fosse mudada pela própria iniciativa popular, na medida em que elegeu por definição, pelo hábito, a esplanada frente do Congresso voltada para lá. Legenda Adriana Zanotto